Hoje eu vou fazer um tutorial de uma música passo a passo do Léo Santana, que lançou muito facinha e é muito gostosa de dançar, eu tô apaixonada e vocês vão gostar também. Vamos lá, devagarzinho, ó. Perna direita, braço esquerdo. Pisa, volta, pisa, volta. Para na frente, abrindo o braço, na terceira vez. Parou, perna de trás, vai andar dois, ó. Esquerda, dois, direita, dois. E vai fazer tudo pro outro lado. Ó, perna esquerda agora. Pisa, volta, pisa, volta, para. Perna de trás, um, dois, três, quatro. Terminou esse movimento, rebola embaixo. Rebola, volta, rebola, volta. Balança, balança, abre braço esquerdo. Balança, balança, abre braço direito. Perna direita, cruzando. Cruza, cruza, volta, volta. Um, dois, três, quatro. Mergulhou pra direita, faz um L com a mão esquerda. Vai ter uma marcação, ó. Um, dois, um, dois, três. Dá uma pausinha. Ou, um, dois, um, dois, três. Opcional, cada um faz no seu estilo. Para, concentra a cabeça, respira, peito e repete, trocando a mão pra ir pro outro lado. Então, calma, concentra, respira e repete. Desce pra esquerda, faz o L com a direita. Desce pra esquerda, faz o L com a direita. Quatro vezes. E agora, o último passo. Mão esquerda, ó. Quica, quica, os dois. Quique, intensifica. Quica, quico, os dois. Quique, intensifica. Sempre com a mão esquerda. Vocês podem repetir nos quatro tempos. Ou ir mudando. Eu gosto de ir mudando. Eu vou virar, ó. Quica, quica, quique, intensifica. Eu vou ir variando pra vocês verem que eu faço do meu jeito. Eu gosto de pôr o meu estilo nas músicas. Bora lá? Aqui. Andando. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.